Estou aqui fazendo a relatoria dos processos, agradeço aqui a todos os senhores e senhoras deputados que estão aqui participando, senhoras na verdade, não é só nossos colegas. Muito obrigado pela presença aqui na nossa reunião, deputados Humberto Aydar, Paulo Trabalho, Virmontes Cruvinel, Amaury Ribeiro, muito obrigado aí pela participação. Estou fazendo aqui a distribuição dos projetos, nosso tempo está bem exíguo, projeto 2020-4455, deputado Amario Ribeiro, 2020-3879, deputado Virmontes Cruvinel, 2020-3965, deputado Paulo Trabalho, 2020-3966, deputado Humberto Aydar, e 2020-4025, deputado Paulo Trabalho. A pauta dos projetos aptos à votação, inicialmente, projeto 2020-2292, de autoria do novo deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre a quitação de faturas em atraso das concessionárias fornecedoras de água e energia elétrica, antes da efetiva interrupção, disponibilizando equipamentos para o recebimento do pagamento através de cartão de crédito, no nome do Estado de Goiás. O relator, deputado Paulo Trabalho, emitiu um relatório contrário à matéria. Está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado pelo parecer do deputado Vistas, conselho de revogos do despacho, conselho do Vista, ao deputado Virmontes Cruvinel. Projeto 2020-2033, deputado Diego Sorgato, dispõe-se à proibição da remoção de veículo por reboque público ou por empresa prestadora de serviço, quando o responsável pelo mesmo estiver presente e em condições de efetuar a remoção. O relator foi deputado, delegado Humberto Teófilo, emitiu o parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada está aprovado pela unanimidade dos presentes. 2019-7033, deputado Humberto Teófilo, dispõe-se à obrigatoriedade do uso de mangueira transparente nas bombas de combustível. Relator deputado Cairo Salim, emitiu o parecer favorável à matéria, desde que é adotada a emenda aditiva apresentada. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado está aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto 2020-2818, deputado doutor Antônio, que dispõe sobre a informação ao consumidor sobre o direito de arrependimento de compra quando efetuada por meio de comércio eletrônico. Relator deputado, delegado Humberto Teófilo, emitiu o parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrado em votação. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto 2020-2649, apensado 2020-2658, dos deputados, delegados Humberto Teófilo e Eduardo Prado, que estabelece prazo para estabelecimentos de ensino apresentarem planilha de custos dos consumidores. Relator foi deputado Paulo César Martins, favorável à matéria. Está em discussão. Encerrado em votação. Os candidatos se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto 2020-2484, deputado Virmontes Cruvinel, dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias em funcionamento do Estado de Goiás, a conceder a seus clientes, que possuem salário, acesso a todos os serviços, mediante aplicativo e internet banking. Relator do projeto, o deputado Paulo César Martins, emitiu o parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrado em votação. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto 2019-4727, deputado Alisson Lima, dispõe sobre a proibição na convenção, regulamento ou regimento interno de condomínios existentes no Estado de Goiás, de apresentarem clausas restritivas à permanência de animais domésticos em suas unidades autônomas. Relator foi delegado, Eduardo Prado, favorável à matéria. O projeto está em discussão. Encerrado em votação, os contratos se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Último projeto dessa tarde, devido ao esgotamento do nosso tempo, 2020-18 e 22, deputado delegado Adriana Corse, revoga a Lei nº 2729, de 15 de janeiro de 2020, que institui a obrigatoriedade dos produtores de alimentos congelados a informar a embalagem o peso anterior e posterior congelamento. Relator, deputado delegado Eduardo Prado, emitiu o parecer favorável à matéria ou o parecer está em discussão. Encerrado em votação, está aprovado o parecer do delegado Eduardo Prado por unanimidade dos presentes. Declaro aqui encerrada a presente reunião do consumidor. Agradeço todos os presentes. Iremos marcar a próxima e a nossa assessoria comunica no gabinete todos os senhores deputados. Muito obrigado pela presença, pela participação e vai ser encaminhado também aos relatores os projetos distribuídos dessa tarde. Muito obrigado. 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 Obrigado.